Morte ao vivo, hoje em Intercine. Hoje, a turma do Caceta apresenta mais um capítulo de... Vale a Nostra! Meteu! Você tem que cumprir as suas obrigações matrimoniais. Há um tempão que você não come em casa. Prefiro uma comida brasileira. Feijone com arroz. Hoje, Caceta e Planeta, urgente! A terra de Francisco, de Maria e de João. Eu só quero o meu direito de poder ganhar o pão. Eu só quero o meu direito de poder ganhar o pão. Educar os nossos filhos. Transformar em cidadão. Transformar homem de respeito. E poder sentir no peito o Brasil no coração. O desemprego é um problema mundial. No Brasil, são milhões de pessoas sem emprego. O PMDB tem propostas concretas para gerar novos postos de trabalho. Liberar recursos sem burocracia para a agricultura, pequena e média empresa e a construção civil. Pele áspera, com manchas. Olha, isso pode ser mau funcionamento do intestino. Por isso, para ter uma pele bonita, saudável, limpa, faz o seguinte. Coma bastante salada, frutas, fibras e beba bastante líquido todos os dias. Agora, se você não puder fazer tudo isso, tome Lactopurga. O seu intestino vai virar um reloginho. E a sua pele, uma seda. Lactopurga. Tomou, funcionou. E a sua pele vai ficar linda. As novas lavadoras Bester lavam até 6 quilos de roupas por turbo-agitação. Esse sistema não maltrata os tecidos. Porque as roupas são lavadas vigorosamente pela movimentação da água. Mas se mesmo assim, depois de 30 dias, você não estiver satisfeita, é só devolver a Marta que a gente devolve o dinheiro. Mas isso é mais ou menos como mandar o George Clooney embora da sua casa. Você sabe qual o supermercado que tem as melhores ofertas. Você compra e, se for preciso, dá desconto. Vitória. Oi, Ferdanone, 69 centavos. Shampoo, seda, 2,19. Mescau, 1,89. Detergente em pó, areal, 2,89. Essa, então, ninguém esperava. Olha aí o ofertão. Só no Vitória, maionese, alman sachê, 1,69. Óleo, perdigão, 99 centavos. E, então, o Vitória é o único que mostra e iguala o preço da concorrência. Vitória. Quem diria que o Magic Royal, de tanto vender, faltaria? Procurei. Fiz uma romaria atrás desta iguaria. Qual não foi minha alegria? Quando me contaram que, a partir deste dia, o Magic Royal, eu o encontraria. Se eu soubesse antes, não teria ido à pizzaria. Oscar, se você está em Florianópolis e quer ligar para a Criciúma, qual é a melhor jogada? Usa o 14. E se for ligar para o Paraná? Usa o 14. E se for de Santa Catarina, lá para o Acre? Faça, uso o 14. Mas e a tarifa? Baixinha, baixinha. A tarifa baixinha é Telesc, a menor tarifa e o mais alto, R$ 2,30. Razão Cooper, cheque bom até 7 de dezembro. Arroz Rancho Fundo, R$ 2,98. Cerveja Brama Long Neck, R$ 0,65. Fralda descartável, Júlio e Jói, R$ 3,59 a unidade. Leite Boa Glória, R$ 2,59. Salsicha Avipal, R$ 1,59 o quilo. Cooper Água Verde abre de segunda a sábado, das nove às vinte e duas. Maior prazo, menor preço. É isso mesmo, cheque bom até 7 de dezembro. Cooper Hering, é barato, é nossa, é daqui.